E aparece aquele código e depois passam ali dentro, eu já recebi a notificação a dizer que pronto, estão a tratar de verificar quanto é que é gastar lá, que foram as duas bebidas e as duas bolas. E vamos ver o que é que se passa aqui, está aberto das 7 às 11, acho que é das 7 às 11. Acho que é das 7 às 11, estão ali do que lado, e é que é este aqui, Angel Central. Amazon Fresh, então vamos lá ver aqui o Amazon Fresh. O que é que conseguimos comprar para comer. Ah, está ali a passagem, pois a passagem é aquela ali, Angel Central. Vamos ver o que é que se passa ali. Vamos ver aqui o Amazon Fresh, como é que é. Bora cá, vem. Vamos ver o Amazon. Você precisa de Amazon ou o aplicativo? Não, você precisa de App. Você precisa de App? Ok. Você precisa de Amazon aqui. Você precisa de App ou de Website. Temos aqui o Amazon para carregar ali em cima da cozinha. Ali na cozinha. Lá em cima? Acho que não é aí. Ok. E agora? Onde eu vou pressar? Não, no Amazon Prime. Não, no Amazon Prime. Eu tenho que colocar em Prime? Não. Você vai para o Amazon. Ok. Isso é Amazon. Eu preciso de uma opção. Então, você precisa de módulo de sinal para lento. Porque de quê? Porque do código de QC. Não tem que ler? Não, eu não posso ler sem estar em lento. Código fresco Ok, boa qualidade. Vamos lá. Vamos lá! E agora é só usar o tipo de coisa? Vá para onde você quiser. Você vai automatizar a carga. Ok, automatizar a carga. Ok. Agora vamos lá. Agora passamos aqui o nosso Amazon account. Em inglês. Agora temos aqui o quê? Coffee, original, não sei o quê. E como é que vem a jogar o poteco de chocolate? Agora vamos ver como é que é. Drinks. Café Mocha. Bom, vamos lá primeiro ver o que é que temos aqui entrevistas. Como é que é o Amazon? Temos a música de fundo. Podemos tetejar. Dois pounds, tal, tal, o que quiseres. Dá uma coinha destas. Seja bem, tira. Depois comendo. Temos ali vários. Estas coisinhas. Mais ou menos é um euro e 15. É um bocadinho mais um euro e 20 e tal. Bolos. Estamos a ver aqui um. Um euro e quantos? É um euro e quantos? 13 ou 15 ou 20? 14. Um euro e 14. Ou seja, cada kiko pode um euro 14. Vão a ver. Vão a ver. Vão a ver. Vão a ver. Vão a ver aqui bastantes coisas deliciosas. Temos aqui tudo um pouco. Vão a ver aqui. Já acabou. Pode haver os preços aí em casa com calma. Vão vendo. Temos aqui várias coisas. Temos aqui muito material. Temos aqui medicamentos. Amazônia. Amazônia. Temos aqui mais coisas aqui. Aqui é parte da vida. Aqui é parte da vida. Para quem tem bebida. Pode ver os preços. 16 pounds. Poundão de gina. Temos aqui muita coisa. Vem do que é. Vem do que é. Vem do que é que escolhes. Muita pacão. Fiambres. Sumos. Temos aqui. O material é forte. Barritas também. As barritas. Custam. 3 euros e 30 e qualquer coisa. A 40. Vão a ver. E algumas comidas já feitas. Olha as famosas. 3 e 25. Temos aqui algumas comidas feitas. 10 e tal. 16 e 65. E ali daqui a lado. Farinhas e alguns. Umas coisas. Aqui mais pokebab. Aqui carne já é do quebab. E mais coisas. Aqui tanto mais. E hoje temos ali daqui a lado. Vamos lá. Dando aqui. Pouquebab. para a main snack mais drink 390 e tal a drinks are served through this machine with todas as servidas são servidas por esta maquina ok a drink está a dizer que eu sigo amazon fresh ok já com alguma coisa para comer aqui temos mais mil mais mil 390 e tal 390 e tal main snack e drink mais bebida chocolates 2 8.35 10 pounds batatas os chumos temos aqui também energéticas 1.5 coca cola o pack diet 4.85 o 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 Então, já decidiste? Vai um desses? Agora vamos às bebidas As bebidas agora é que é importante Leite Capuchino Americano Double Express Café Mocha Hot Chocolate Doeito Americano Café Mocha Leite Capuchino Eu vou por esse caiaque Café Mocha Para regular 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 Mas até convém meter alguma coisa Obviamente Depois Convém tirar inteiro Tira lá aqui um copo que vem Tirar um copo daí Só com uma mão e um piso de coisa Mete aí Copo E deve ser É aqui ou aqui? Deve ser aqui Deve ser aqui É aqui está ali O terceiro cozinho é aqui Café Mocha Café Mocha Café Mocha Regular Sem sabor Baunilha e Caramelo Vamos por baunilha Baunilha E no Impresso Go Go Com sabor a maunilha Preparando a bebida Até aqui depois deixar o açúcar daquele do outro lado Ok Ok Temos as tapazitas Agora mete o saborzinho É o café Agora é o café Agora é o café Agora é o café Muito fácil Mas Dê-te conseguir chegar lá Desligar se quiseres Vai Escolhe o cabine Chocolado quente? Olha o chocolate quente que queres O xarope? Vai E está a fazer o chocolate quente que pega Temos aqui o consumidor também Ah, isto aqui é só arca Não tem nada É arca de uma coisa E para ver tem aqui um buraquinho para tirar a boca Deixa eu ver se és buraquito É O buraquito Olha o buraquinho Olha o buraquinho Vamos ver o buraquinho Tem algum lugar para sentar? Um... Talvez um café na esquerda Na esquerda? Ok, obrigado Obrigado Isto está aberto todo dia? Toda noite? Toda noite Está aberto Está aberto às 7h Ok Da 7h às 11h Da 7h às 11h Está aberto E agora vamos sentar aonde? Vamos para aquele lado ali Onde é que estamos? Onde é que estamos agora? Vamos lá para onde é que vamos sentar Para diferenciar-se Temos essas coisas Vamos lá ali ver É... Vou para aquele lado Bora para aquele lado que é vento Vamos passar por aqui Vamos tentar qualquer coisa A passadeira fica daquele lado Olha o autocarro Britânico De maneira de mirar, estamos em Londres É até fazer filo olha para isto Barbicanha Barbicanha Agora vamos O que é que é aquela coisa ali? O senhor já é um museu do que é que se passa ali para aquele lado Vamos lá Vamos lá Vem lá Vem lá Este barca vem Este barca vem Este barca vem Este barca está aí na paragem E vamos deliciar-se aí com os nossos tesouros Olha este barca vai Vamos lá Vamos até a caso A gente está aqui Vamos de aqui Aqui é uma estand countries' Veja a senhora limpar O telhado Ali em cima Está limpar Amazon Fresh Está bom? Está café arábica Então, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá O que você quer dizer, você pode, né? Temas que... É bom! É bom! É bom! É bom! Tenho que comer com as duas mãos, só que uma mão não consigo comer! Não consigo comer e beber muito tempo! Vá! Até já! Espero que tenham gostado do vídeo da Amazon Fresh! Não esqueçam da aplicação em Inglês e com o cartão logo adicionado! Em Inglaterra queres! UK! Até já! FRESH CODE! E aparece aquele código e passam ali dentro e já recebi a notificação a dizer que pronto estão a tratar de verificar quanto é que é que este é lá! Que foram as duas bebidas e as duas bolos! E vamos ver o que é que se passa aqui! Está aberto das sete às onze! Acho que é das sete às onze! Acho que é das sete às onze! O que é que é este aqui é Angel Central? Paris! Torre Eiffel! Paulo! Luf! Bienvenuto à Veneza! Te encontramos no Sarah! Estamos por Marrocos! Da Serra de Navarro, por Londres, por Gibraltar! E na Ilha Terceira, nas Berlangas!